Música Com a terra promissora de gado e agricultura, de melão, apicultura, de um solo bom e sagrado, se Moisés com seu cajado, nosso rio atravessasse e alguém daqui mostrasse um monte de leite e mel, ele alcançaria o céu como alcançou o Sinai, e o povo hebreu jamais precisaria andar tanto, pois bem aqui nesse canto se livraria do fel, encontraria o mel, a liberdade e a vida, e a terra prometida que tanto trabalho deu, tanta gente que morreu, na briga com o faraó, porque tanto que procó, tanta raiva e tanta ira, se aqui em Jandaíra tem leite e mel do mió. Jandaíra vem da expressão jandieira, que quer dizer abelha de mel. O povoado nasceu com a criação de gado e agricultura, já foi produtora de algodão e sisal, e suas terras férteis brotam a sobrevivência do povo. A produção de melão em larga escala, pimentão, sorvo e soja, abastece em grande parte do mercado potiguar. A exploração dessas culturas ocupa muita mão de obra local, junto com a criação de caprinos, ascaeiras e o mel de jandaíra, que é outra fonte de renda da população. Tradicional, o mel de abelha está presente na economia desde a fundação da cidade. Distante 117 quilômetros de Natal, o lugar conserva hábitos bem sertanejos. A sobra das árvores que se derrama nas calçadas suaviza o cair da tarde e refresca a conversa amena trazida pelo vento da história. A cidade não esquece suas figuras. Amaro Marinho é uma delas. Fábio Marinho, prefeito de Jandaíra, é seu herdeiro político. Ele tem se dedicado a reforma de escolas, melhoria no atendimento à saúde, com ampliação de novos postos, calçamentos e galerias para evitar inundações e recuperação dos prédios da Secretaria de Educação e Saúde. No esporte, a cidade ganhou o ginásio. E dezenas de casas populares foram construídas e não tem um teto para morar. O parque de vaquejada também passou por uma grande recuperação para receber a vaquerama. A festa foi um sucesso e espero que no próximo ano nós podamos fazer melhor. No sábado nós tivemos uma grande festa. Hoje a prefeitura está aqui, liberou o clube para que nós possamos juntar toda a população e fazer essa grande festa. E no próximo ano, com a ajuda de todos os patrocinadores, o apoio que nós tivemos da TV Ponta Negra, do pessoal do Valeu Boi, de toda a equipe do Valeu Boi, que juntos, imbuídos nesse pensamento de fazer cada vez melhor uma festa de vaquejada, o próximo ano nós haveríamos de fazer uma festa bem maior do que nós estamos fazendo. Olha só que docinho! Mas peraí, meu amigo, vá logo tomar sua insulina, porque aí é muito mel para a tua diabetes. Vista! Com a Belém pra dançar no merengue com aquela donzela, dançar com ela, brincar com ela, o que é que eu faço para conquistar essa menina bela? Pra ganhar ela, merengar com ela, voar Belém pra dançar no merengue com aquela donzela, dançar com ela, brincar com ela, o que é que eu faço para conquistar essa menina bela? Pra ganhar ela, merengar com ela. Atenção, muita atenção! Somente hoje em Jandaíra, o cientista piúba, o regue milagreiro! É só uma aplicadurazinha e você fica bonzinho! De hemorroia, pisão de ventre, remenda canela, reumatismo, buchichado, tudo no mundo com aplicadora de piúba, você fica zerinho, zerinho, zerinho! Piúba, rapaz! Nós vamos lavar a égua, viz? Está em renda, arruma de renta na fila, a criatela está em grande, piúba! A rocha da vacinação, viz? Tu aplica bem direitinho, que a gente vai sair, olha, com dinheiro no bolso! Vamos começar essa aplicadora! Não precisa empurrar, viu? Pode entrar o primeiro! Para o quê? Para o quê? Para o quê? Não cai, mano! Ô, próximo! Próximo nada, meu amigo! Quer saber que diabo tu fez com minha égua luana? Égua está toda de quatro arriados, os olhos estufados, nem mais ela consegue correr! Que diabo tu fez, homem? É para o quê? Às vezes dá um efeito incolateral, nem piúba, mas daqui uns anos passa! Problema teu! Eu quero saber que meu dinheiro que eu paguei, eu quero de volta! Não, fique tranquilo! Eu quero saber a injeção que tu aplicou, não vai devolver ou não vai? Piúba, eu estou me preocupando, isso que bexiga taboca de vacina, de aplicadura foi essa que tu desce nessa égua, piúba! Ah, Maria! Então, como é que vai ficar o final da história da picadura do piúba? Espera aí, rapaz! Nós somos profissionais sérios e honestos, né? Agora também tem uma coisa, picadura de jegue é uma coisa, não é igual a de abeia, a abeia é uma aguinha bem fininha, e o instrumento de trabalho de piúba é diferente! Você já viu um enxame de abelha, friviano, 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 pois foi assim no parque de vaquejada de Jandaíra, teve picada, ferroada, gente bonita, vaqueira rochada, e a famosa meladinha! Esse panelão já tá dizendo tudo, a cachaça vai dar no meio da canela, Bebeto prepara o churrasco, mas peraí que tá faltando o mais importante, o sanfoneiro! É proibido cochilar, meu véi! A tocha no forró! Ih, está igual a tamanduá, é? Só botando a língua pra fora, as abelhas tão se assanhando, e o mel já tá pegando! Eita bichinha pra comer! Só a fome de 15! Como é que o cara vai pro cartório, faz o registro com o nome de pé de chumbo, acha pouco e bota o nome dos meninos, olha só! Espoleta, Bate-Bucha, Forva e Chumbinho! E você? E mais uma lembrança pra minha família em Tibau do Sul! E o seu nome? Manuel Ferreira! Dinamito Ferreira! Dinamito! É pé de chumbo! Ô chamegada, hein, Bico Doce! Algazarra nas fazendas, é só um esquento pra vaquejada! Tem de tudo! Parabéns, bolo cortado do facão, e verso! Deus te proteja, meu filho! Que nunca fiques de quatro pés! Dê muita saúde e alegria! Saudando nossos amigos, aqueles que sempre foi, assistindo com alegria! O programa dá harmonia, o programa valeu boi! Até chegar no parque, o Fuzuê toma conta dos canteiros e das calçadas. Tem gente de touros, vereador de pedra de lindo, e a panela lá, fevendo! E a cachaçinha aqui! Baixou o caboclo dançador! Vai baixando! Vai! Isso! Muito bem! A baizazinha pra voar! Isso! Vamos ver quem remexe melhor! Lá vem uma tonelada de forró! É um trovão? Um estrondo de João Câmara? Não, bicho matuto! Tu nunca visse duas bandas batendo, não? Isso é uma bunda! Ligada numa Toyota! Pense num bigode de vassoura! Tá pensando que meladinha alisa, é? Alisa não! Escangota! Essa engoliu uma pedra de anil! A língua da mulher tá igual um chau-chau! Isso é que é um medo do Mocotó fugir, olha! Abacaxifre! Tá bonzinho, não tá? Respeita a polícia! Essa calça tá mais arrepiada que gata angorá! Se beza logo, meu filho! Que a ressaca só Deus vai curar! Anestesia geral! Num filme, não! Enquanto isso, a criançada brinca no parro! Pense num rossinho disputado! Bocão é do alto! Peraí, já tá bom de cala feio! É o balanço do Arlímpio! É! Essa bota, dá pra pessoa entrar no Pantanal! Essa tá com a metralhadora na pochete! Desligaram a tomada do cara, ó! Perdeu toda a energia! Cachaça, a mulher sai junta! E o panelão, ainda tá lá! Chegou a hora da velhinha de plantão! Saída cortiça! Metaferroada no canal da má notícia! Bora, galera, ainda tá tomando uma aqui, bote! Bora, magão! Bora, se você sabe o tema! Bora, coroa! Bora, velho! Valeu, bote! É! Aqui é Nilson, falando de Panamirim, querendo mandar um alô pra Evandro! Eu já pedi a chá das algas dela, mas não tem jeito, não! A mulher dele não libera, não! Aquilo é um safado! Chegou pra cá, né? Alô! Oi, oi! Oi! Pode falar? Chama a Emília aí, bucho de sola pra cá! Nós tínhamos uma, todo mundo junto aqui, essa porra! Tá ficando tudo ruim mesmo! Ó, Cidinho! O neto disse que tu fosse pagar os atos com o profilhado, senão ele ia dar uma surra em tudo e que! Vou mandar um alô pra Reinado, o homem que nem a polícia pega ele, só de avião! Marcelo Maia, cê tá fazendo o seu caô em quem lá em Mossoró, hein? Eu tô sabendo que com o seu caô eu faço o meu caô, vum! Essa fazenda aqui de Surubajá vai mandar um recado pro nosso amigo Miguel Vidal, lá de Candelária! Quero dizer a ele que a pichotinha que ele me apresentou, na verdade, não achei putinha! Porque eu fiquei sabendo que ele é um famoso... Nesse final de semana tem grande vaquejada em Santo Antônio do Salto da Onça, Parque Afriso Barros. São 85 mil reais em prêmios e muito forró para se desmantelar, organização de Marcelo Barbalho. Final de semana tem vaquejada também em Bento Fernandes, reunindo a vaquerama da região do Mato Grande. Hoje tem forró no Pega Fogo e amanhã tem forró do pote com as Vartianas. Tá começando a disputa. Você vai conhecer agora os vaqueiros que fizeram serviço direito e aqueles que se ferraram. 114 duplas se inscrevem no Parque Severiano Câmara, em Jandaíra. Os vaqueiros correm em busca da premiação. 36 duplas fazem 63 pontos. No primeiro rodízio, 28 batem os bois. Nos 28, a metade bota e a outra metade perde o boi. Os vaqueiros que perdem entram para disputar do 15º ao 20º lugar. Agora é a vez dos 14 que ganharam começar a luta para chegar na cabeça. 7 duplas botam os bois e no final fica assim. 10º lugar, Rocine Paulinho de Tatu de Afonso Bezerra. 9º lugar, Augusto e Rocine de Angicos. 8º, Tércio Câmara e Júnior de Jandaíra. 7º, Rodrigo e Renato Bocão de Alto do Rodrigues, terra do prefeito Abelardo Rodrigues. Em 6º lugar, fica Galo e Zé de Milso de Pedro Avelino. Atenção, Geraldo Neto, prepara a fazenda. Em 5º, fica Fábio e Júnior de Afonso Bezerra. Alô e vinho. O 4º é de Valdir e Valmi, também de Afonso Bezerra. Vava e Haroldo de Jandaíra ficam em 3º lugar. O 2º lugar vai para o Alto do Rodrigues, com a dupla Valmi e Neto. E o 1º lugar da festa, quem ganha é Vava e Haroldo, dupla da Terra do Mel. Jandaíra, valeu, boi! Uma grande festa, as bandas deram um show espetacular, o povo estava satisfeito. Apesar de ter várias vaquejadas, bolões, festa em Macau, festa muito grande, a festa do sal, a festa de Jandaíra, a vaquejada, conseguiu sobressair mais uma vez. E contamos com certeza com o apoio do prefeito Fabinho, que o próximo ano, com certeza, a festa ainda vai ser ainda maior. E com certeza, nós vamos, com nossa experiência de vaquejada, nós vamos tentar mais uma vez, contribuir e ajudar para essa grande vaquejada para o povo de Jandaíra. Foi bulir com abelhinha, levou uma ferroada. Tomou quatro meladinhas, voltou para a carro melada. Foi catucar o zangão, não viu o TV Cambão, levou uma troitada. E com certeza, nós vamos, com certeza, a festa de Jandaíra. Depois de comer uma panelada dessa, com costela de boi, carneiro, bode, galinha, guiné, carne de porco e até carne de viado, aí o caba fica com sustância. Sustância para esquipar no meio do mundo. Sela os cavalos, que a gente vai agora para Santo Antônio do Salto da Onça. Parque Afrício Barros, 85 mil reais em prêmio, forró de Torá. E sexta-feira, a gente está de novo com você, aqui no 60 Minutos. Até lá e valeu, boi! E sexta-feira, a gente vai agora. E sexta-feira, a gente vai agora. Obrigado.